Olá, boa tarde. Eu queria agradecer aqui para você assistir nosso canal, tá? Meu nome é Expedito, sou dono do canal, agora vou começar a aparecer nos vídeos também. E seria o quê? Nós comercializamos antenas, né? N produtos para linha de telecomunicações e rádio de comunicação, mas uma que nós fabricamos também são antenas para uso móveis, uso de rádios móveis, rádios fixos. Permite também aumentar a cobertura do rádio HT, Biofing, IAESO, Kenwood, Motorola, qualquer rádio HT ou qualquer transmissor de FM. Então vamos mostrar algumas soluções nossas aqui. Temos o nosso kit aqui, que vai se colocar em cima e embaixo, é uma das soluções que permite você usar uma antena dessa daqui, de um plano terra, que você forma uma antena dipolo, para uso para sua transmissão fixa, aumentar nos seus kits, sua fazenda, sua cidade. Você pode usar um rádio transmissor de FM ou um HT ou um rádio móvel, e aumentar sua cobertura. Serve para uso de refeitidoras e etc. Temos um outro kit também que nós comercializamos, para uso em veículo. Você pode parafusar num caminhão, num ônibus, ou colocar uma braçadeira, igual essa daqui, e fixar também. E usar como antena dipolo também. Nós temos anúncios também aqui no vídeo, tá? Antenas dipolo nossas. E eu queria falar também aqui, ó, nossa antena aqui para uso móvel de transmissor de FM, desde 7W até 200W. E o conector vai padrão UHF, mas nós comercializamos com BNC, TNC, que, enfim, o que precisar, nós temos os conectores para usar. E vai aplicar o RG58 e profissional. Aqui uma base magnética, né? Que suporta aqui até 200F por hora de vento, e antena em si até 200W. Temos nossa antena aqui, a Dual Bench, para uso VHF e UHF. Ela suporta também até 200W. E ela vai aqui, é para VHF, né? De 143 até 149, UHF de 420 até 450MHz. E vai nos múltiplos também, na faixa de rádio amador de 230MHz, tá? Até 250MHz. Que é para a faixa que usa satélites, os rádios, bolinhas, etc. Temos a nossa antena aqui, base magnética também, para uso em PX, ó, que é uma antena bobinada. Ela fica menor que uma antena de FM aqui, né? A gente nem vê a ponta gavareta aqui. É uma antena bobinada para uso na frequência de 26MHz. E temos uma antena padrão, né? que você corta ela para frequências estacionárias. Por exemplo, se você usar uma caixa de 5,6, ou 430MHz, para uma única frequência. Ou frequências próximas da principal que você utiliza. Então, para uso profissional, amador, né? E para uso... E permite você aumentar a cobertura nos seus HTs aí. Espero ter ajudado aí, ó. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, no link aqui embaixo, aqui. E deixar seus comentários aqui. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Um abraço e até a próxima aí. Valeu, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!